Um cartaz na porta da delegacia já avisa Registro de boletim de ocorrência só até às 8 da noite Este professor, que não quer se identificar, mora em Santa Felicidade e teve o carro roubado quando chegava em casa Dois assaltantes, um deles armado, agiram com violência e levaram o carro e os documentos do motorista A vítima chamou a polícia militar e foi orientada a procurar a delegacia Só o boletim de ocorrência poderia gerar o alerta de roubo com a placa do veículo Mas ele foi informado de que só poderia fazer o BO no dia seguinte É, me disseram para voltar às 9 horas da manhã Porque estava com a delegacia cheia, né? De presos? Cheio de presos, no caso Eles não podem fazer esse boletim de ocorrência? É, não podem fazer, mas eu até entendo a polícia Eu estava falando que o descaso do governo, as coisas que estão acontecendo na educação e várias coisas Não é só aqui não, no caso Isso aqui é só a ponta do iceberg do que está acontecendo lá embaixo, na verdade, entendeu? Lá em cima, em qualquer lugar Outra vítima chegou para registrar o BO depois de ser assaltado em frente a uma farmácia no bairro Fazendinha O carro não tem seguro e ainda faltam 40 parcelas para quitar o financiamento Quando soube que não poderia dar queixa do roubo na hora, o eletricista entrou em desespero Infelizmente, tipo, existe uma propaganda institucional do governo que diz que o Paraná está seguro Mas infelizmente, na prática, isso não está funcionando a contento ou a gosto, conforme o nosso governador pensa que esteja ocorrendo Todas as vítimas de furto e roubo de carros que procuraram a delegacia à noite receberam a mesma orientação Voltar em horário comercial, das nove da manhã às oito da noite O fechamento da delegacia foi uma decisão dos policiais civis A carceragem está superlotada e os plantonistas precisam cuidar dos presos Sem dar conta dos atendimentos, eles suspenderam os BOs de madrugada A polícia civil informou que isso não prejudicaria a população, já que os alertas de furtos e roubos são feitos via 190 da PM Mas, na prática, os carros das duas vítimas de assalto apareciam como em situação normal, mesmo depois do registro